Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra apresentar essas duas belezinhas aqui que fazem parte do pacote Beer Hunter agora de julho Cervejas fantásticas que eu fui caçar lá na minha terra natal em Curitiba Conheço bem a região, conheço bem as cervejas de lá e sei por exemplo que a Mutun Cavalo, que é essa cerveja aqui, que é bem bacana É uma American IPA clássica, faz muito, muito sucesso por lá E esse sucesso acabou virando até um fã clube Existe o clube dos mutunzeiros, que são os fãs da Mutun Cavalo Pessoal que se reúne, que faz encontro e tal, só pra beber essa American IPA aqui Clássica, beleza de cerveja A outra cerveja do pacote desse mês é uma colaborativa entre a Joy Project Brewing e a Ignoros, que produz a Mutun Cavalo Então a gente tem aqui a Battle Juice, uma Double New England IPA com 8,7 de álcool E olha, uma delícia! Vou abrir aqui pra gente falar um pouquinho dessas cervejas A Mutun Cavalo, ela nasceu, olha, em idos de 2011, 2012 Quando ela ganhou o primeiro campeonato de cerveja paranaense feito em casa Era então uma cerveja caseira, que foi se profissionalizando E montou a fábrica no finalzinho de 2018, se eu não me engano E é uma cerveja muito legal, eu acho ela legal por dois grandes motivos Primeiro, ela é uma IPA clássica, uma American IPA muito bem feita, muito classuda Daquelas que a gente pode até estudar o estilo com ela E por esse ser clássico eu acho bacana Hoje no mercado a gente tem várias inovações, várias IPs diferentes E muitas vezes falta achar esse básico bem feito E segundo, é uma cerveja que está sempre muito fresca O pessoal culpa, inclusive, aí os fãs, pelo sucesso da Mutun Cavalo Eles falam assim, a gente não sabe se a cerveja está sempre fresca porque vende muito Ou se vende muito porque está sempre fresca É o efeito tostines da Mutun Cavalo Então olha só, a gente tem uma cerveja aqui que está bem bonita Tem uma turbidez leve, um Tio Reis, que ela está bem geladinha aqui Uma cerveja de um amarelo dourado com boa formação de espuma E aromas cítricos muito gostosos Tem aqui um maracujá maduro Tem laranja, tem pêssego, tem um abacaxi suave Ela traz um pouco de grapefruit também Que é bastante característico dessa cerveja E que vai compor, então tudo isso vai vir aí dos aromas do lúpulo O malt está suave, em segundo plano Como algo, como um leve tostado, uma casca de pão Vamos experimentar? Olha, cerveja de amargor alto Bastante presente, mas muito limpo Um amargor sem rache na língua Que é aquela aspereza que a gente sente Sem a estringência no final do gole, como aquele caqui que amarra Não tem nada disso Muito bom o amargor Um dulçor suave que termina seco no final do gole Corpo mediano e sua boca, olha, é tomada por aromas cítricos e frutados Bem, bem gostosa Essa é uma cerveja que eu particularmente adoro muito E ela faz muito sucesso Eu tenho certeza que vocês vão gostar A outra cerveja que eu tenho aqui é uma Double New England IPA Para quem não está acostumado com os termos A New England IPA é uma cerveja que é menos amarga do que a IPA convencional Mas ela é muito frutada O aroma é a grande questão dessa cerveja Um aroma rico, frutado Também ela tem um corpo mais elevado e uma suculência Por isso também ela é chamada muitas vezes de Juicy IPA Então, uma cerveja aqui bem bonita Uma cor amarela Uma formação de espuma bacana Então, uma cerveja que tem uma aparência e turva É outra característica da New England IPA Ela é também chamada de Reis IPA Por conta dessa turbidez Os aromas, vamos lá Frutado Um aroma, nesse caso, muito, muito tropical Com alguns toques cítricos Lembra mamão papaya Lembra melão Aqui sim, um abacaxi bem vistoso Tem pêssego Tem damasco Muito, muito legal E frutas maduras A gente sempre percebe essa coisa de frutas mais cítricas E nesse caso, as frutas são bem maduras Muito bacana Saúde Na boca, a gente tem a explosão desses aromas Desses sabores frutados que vêm aqui na boca Muito mais intensos do que estavam no nariz A gente tem uma cremosidade Um corpo elevado, que é médio-alto A gente tem um final que ela é sequinha Doçoe é residual muito baixo E um amargor baixo Isso que é legal também das New Englands Ela não precisa ter um amargor muito forte Para ser uma IPA dentro desse estilo Uma cerveja fantástica e olha Muito bacana Até mesmo para aqueles que acham que não gostam de IPA E aqui é o grande champ Você pode convencer o seu amigo Que ele vai gostar de IPA Mesmo sendo as IPAs de menor amargor Duas ótimas cervejas Dois rótulos fantásticos De duas grandes cervejarias de Curitiba Que você pode experimentar no Beer Hunter de julho Quero ver vocês provando essa cerveja E olha, estão muito gostosas Eu não deixaria passar se fossem vocês Tá bom? Até mais Tchau, tchau